Mata-mata em equipe! Zarodino! A gente tá pegando o controle! A gente tá pegando o controle! Corro, o olho é o teste! A gente tá pegando as armas. A gente tá pegando o controle do a si. A gente tá perdendo essa nota. A gente tá pegando o controle. Cuidado onde atira. A gente tá perdendo a vantagem. Iniciando torreta. A gente tá saindo. Avião espião hostil estabelecido acima. Avião, seu sistema trofe. Mobilizar avião espião acima da minha posição. Torreta sentinela mobilizada. Corr. 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 Crião de mão identificado Máquina da morte 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 Máquina da morte